E o legal foi o quê? Quando eu comecei, eu tinha colocado metas pra mim. E todo mundo faz, né? Todo mundo sai fazendo aquelas planilhas. Nossa, eu vou ficar rico daqui a quanto tempo? Então, eu coloquei, ah, tenho que fazer mil reais por dia. Tava longe de poder operar com quantidade correta pra fazer isso. Pra fazer isso. Fazia 100, 150, perdia 50, ficava nesse limbo, mas conseguia fechar positivo. Eu tinha um salário de três mil e poucos reais como programador, mas os benefícios eu conseguia, às vezes, bater aquilo ali, às vezes um pouco menos. Porém, eu era operador de leilão. Eu operava literalmente, 8h55 que tava ali analisando, 9h10 eu já tinha parado de operar. O que eu fazia? Praia. Chegou um momento que não tinha mais sentido. Eu juro, por Deus, isso é real e as pessoas vivenciaram ali comigo no escritório. Por um período eu comecei a ficar triste, por quê? Eu olhava meus amigos trabalhando, fazendo várias outras coisas. E aí o Gilbertson, nesse apoio que ele me deu, ele virou pra mim e falou, Matheus, você conseguiu o principal, só que você não tá enxergando, que é o tempo, cara. Por que você não faz a faculdade? Foi onde ele me incentivou a fazer o tecnólogo em gestão financeira e aí depois me incentivou a fazer a aposta. E aí sim, foi começando a virar cada vez mais a minha cabeça pro que é realmente o mercado financeiro, entendendo um contexto muito maior. E sim, faz muita diferença o apoio de alguém assim do nosso lado. Quando a pessoa tá estudando sozinha em casa, não tem alguém da família dando apoio, e isso é muito comum, eu tenho muitos alunos que falam comigo, pô, Matheus, eu sento ali, meu pai fica na minha cabeça assim, nossa, isso é aposta, vai dar errado. No subconsciente desse cara, já tá acabado. Se o cara não for muito forte em entender que ele é ele e o pensamento do outro é o outro, esse cara, ele já caiu naquele momento ali. Então, se você tá assistindo isso daqui e tem o hábito, às vezes, de não incentivar alguém nesse sentido, não faça, porque isso vai derrubar a pessoa. Ou operar com uma outra pessoa do lado e a pessoa ficar, às vezes, querendo competir muito com você. Isso vai te atrapalhar. Eu já tive problema assim com esse sozinho meu. Às vezes eu fazia, aí eu zoava ele. Aí ele zoava. Até um ponto que eu e ele, a gente começou a ficar puto um com o outro, falava, porra, aí a gente brigou. Eu falei, irmão, fica quieto, opera, eu opero. Até porque eu posso estar comprado no mesmo ponto que uma artilha tá vendida, posso estar fazendo um scalpzinho de compra, sair o meu no gain, ser um pullback da operação dela, depois dar a venda dela e a gente, no mesmo ponto, comprado e vendido, os dois tiveram gain ou os dois tiveram stop. Mas, cara, você tem um co-working. No co-working, não funciona. Assim, as pessoas, elas não se falam? Ou elas se falam e tem pessoa... E aí pode ter algum tipo de atrito, de briga? Já teve. Então, esse é o ponto de histórias que você contar, de benefícios e aprendizados que você teve com o co-working. Porque eu vejo benefícios do ponto de vista das pessoas se juntarem e evoluírem, mas nem todo mundo vai estar afim. Alguns vão querer ficar quietos, o outro vai falar, ó, eu tô comprando aqui, eu tô vendendo ali, por essa e essa razão. O outro falou, não, nem a pau e vai entrar na ponta contrária. E aí pode dar algum arranca-rabo ali no dia. Eu sempre tento separar o cara que tá iniciando, nesse sentido, com o cara já mais experiente. Ainda tem isso, né? Tem o tempo de trade. Tchau, tchau, tchau.